sozinho convidado três pessoas não tem ninguém não não tem um amigo não caralho é isso que é isso eu não tenho como eu vejo um cara aqui no top do mountain eu vejo o 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 é isso que vocês são? não tem algum motivo não tem nenhum lugar alto aqui tem nenhum lugar acho cheliz HACKER! HACKER! XAUXU! XAUXU! Você é um cheater! Eu te reporte! XAUXU! Boa pra sua conta! Boa pra sua conta, meu amigo! É apenas um jogo de custom! Caramba, é verdade? Demorou, né? Não, porra aí não! Aqui em casa não, porra! Porra, vai sujar o chão aqui de casa, porra! Tá maluco! Não, não vou sujar a carta não, porra! Relaxe! Tu vai segurar na mão essa porra? Não, porra! Só isso, pronto! Aí diz pra você, não vai sujar tudo não, porra! Coloca a camisa e pronto! É, porra! Sério, porra! O cara morreu aqui, o cara morreu aqui! Se liga, se liga, se liga! Tá na esquerda! Onde? Posso doar! Tem dois lá! Eu tive um. Tem um dos atrás, mas... Tem dois lá! Tem um... Tem dois lá! Tem dois mais! Tem dois lá! Ah, o bad, você pode cumprir! Carmel! O que foi? Da? Você me... Você me... Você me intrigou! O que foi? Tem dois lá! Tem dois lá! Tem dois lá! Eu fui para o Screamer Eu fui para o Screamer Eu fui embora Oh, eu encontrei um M onde é o 416 Oh Oh my Oh Uh Wait, what? Dude, what? Wow Oh 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 Puta madre Venga, es preciso A volar, hermano Vigam, Lice, Wassa, Nuuuuuuu Pô, isso era mesmo, esse foda não tem pepado, não é? Ei pô, ei capeta Nuuuuuuu Soda, Gador, Winner, Nuuuuuuu Quem já ouviu essa música? Se você não conhece, eu nunca te vi É música em inglês essa Oh, tem um cara, vem ele, vem ele Vem ele, vem ele Vem ele Oh, meu Deus 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 Vamos, 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 vamos a morrer Oh, meu Deus Ele disse Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus